Eu lembro de uma pergunta que foi me feita assim, Elaine, mas quando o teu maior problema é o teu marido que te irrita? Ouvindo tudo que você ouviu, o que você acha? Olha ao lado, certamente que você está com o marido com a esposa. O quanto ele te testa, o quanto ela te testa. Se está na tua vida, existe uma cura para ser feito. Porque aquilo que te incomoda no outro, você só percebe e só está te irritando porque está em você. Porque senão, não faz nenhum sentido pra você. Que foi o exemplo que eu dei ontem. Talvez, por que incomoda você, mas não incomoda a outra pessoa? Em algum grau, a nível inconsciente, está em você. Porque nós só vemos e reconhecemos, se torna real no outro, aquilo que está vibracionalmente em ressonância comigo. Alguma coisa dentro de mim é igual. É igual. Por exemplo, se o meu marido é agressivo e eu sou um poço de amor, um poço de calmaria, como que eu posso ser igual? Ah, posso ter certeza que sim. Algo dentro de você está em espelhamento. Porque senão você não perceberia. E você não estaria com esse ator. Esse ator é o ator perfeito para a tua cura, para o teu processo de expansão, de reconexão, de realinhamento. Então, por exemplo, você pode ter tido um pai extremamente muito autoritário. Um pai agressivo. Algo que te irritava, que te incomodava. Algo que te fez sofrer muito. E por você querer evitar aquela situação na tua vida, e por você ter pensado, psicossomatizado esse pensamento, essa atitude, essa angústia de algo que você queria se livrar, você queria sair de casa. Quem foi teu marido? Teu marido pode ter sido o pai autoritário. Então, eu só quero que você compreenda o espelho neurônio como algo sim está em espelhamento, mostrando para você aquilo que precisa ser curado. Entenderam? Então, esse é o ponto de tornar consciente isso tudo. Quando começamos a tornar consciente, esse caos que eu vivo, por que eu estou vulnerável a isso? Qual parte minha está presa nessa situação que não me permite mudar? Qual parte minha insegura? Qual parte minha fracassada? Eu conheço pessoas que estão em situações de fracasso porque parciparam, enquanto crianças, de uma falência familiar. Então, essa falência foi tão sofrida para a família e para essa criança por não compreender aquilo que estava acontecendo que ela não consegue dar um passo rumo à prosperidade dela. Ela quer a prosperidade. Ela faz tudo pela prosperidade, mas inconscientemente, estar na zona de conforto, estar numa posição segura, é a prosperidade para a mente. Então, quando eu começo a identificar todos esses detalhes, eu começo, sim, a modificar. E é triste, mas as pessoas, em geral, elas não se comprometem mesmo com o crescimento. E outras querem, como vocês que estão aqui. Mas eu conheço milhares de pessoas que não se comprometem com o crescimento. Nem com uma vida desgraçada, né? Pois julgam-se vítimas do destino, quando alguma coisa ruim acontece, a culpa é do outro, foi o outro. Como isso, não sei o que, Ana. Por quê? Falta de consciência. Falta de consciência. Toda a realidade passa a existir quando nós temos consciência, porque a consciência é autoconsciente. Então, é falta de consciência. Falta de consciência de que nós somos criadores da nossa realidade, nós somos 100% responsáveis por tudo que serve a minha vida. 100% é tudo, gente. É tudo. Se você for na padaria, comprou pão estragado, mas as pessoas se tornam chatas e neuróticas quando elas querem. E talvez eu tenha sido assim também. Lá no começo, por que eu criei isso? Não interessa. Você tem que desaprender isso. E hoje acontecem coisas na minha vida que eu não tô nem aí. Tipo, aconteceu, ok, vamos lá, agora pra frente, qual o próximo evento? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar o tempo todo focada pra onde estamos indo. E aonde eu quero chegar falando isso tudo, tá, é ok, legalzinho que você tá falando, mas e aí? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na solução disso tudo. Na mudança da minha energia, na mudança dos meus pensamentos, na modificação da minha consciência, na reprogramação da minha consciência. A reprogramação da consciência que eu tenho, que eu nasci, que eu vim pra cá, que eu desenvolvi até esse ponto da minha vida. É o que a gente faz no logo com a criação. Essa reprogramação total da mente. As pessoas, elas não mudam por falta de consciência. Mesmo quando a gente pede pra eu vim mudar, quando a gente indica alguma coisa pras pessoas, essas pessoas estão num nível de consciência tão baixa. Nível realmente de, o nível 1, né, que é uma consciência de ignorância. E esse é o nome mesmo, assim, que eu dei, porque é um ignorante mesmo. Um ignorante na, no, em toda a consciência que a gente tem sobre a vida. Então, ele é ignorante para isso. Então, ele tá numa consciência de ignorante. Ele acha que você que é o ignorante. Porque ele não acredita no que você está falando. Então, é falta de consciência. É resistência. É um processo de negação. É uma frequência de contração. Que são as frequências aqui, ó. De, de, de contração. Frequências baixas, tá? E aí, é... Também existe o quê? Existe o medo da mudança. Ou o medo da luz. O medo da transformação. O medo do que pode acontecer. Né? As consequências. Por quê? Por falta de consciência de novo. Porque todas as minhas decisões que estão embasadas na minha felicidade, na minha prosperidade, sempre serão resultados incríveis. Então, dois assuntos dentro do que eu tava falando. Só... Vocês só estão me assistindo aqui hoje porque eu transformei a minha história de caos simplesmente na história incrível de transformação que eu conto pras pessoas. Enquanto pessoas como você, que tá aqui me assistindo, você continua contando a tua história ruim. Você continua contando a tua história fatalística sem ter modificado o ressignificado ela. Você continua vítima de uma traição, de um abandono, de uma falência, de alguém que te enganou, que alguém te roubou. Sendo que essas pessoas, todas elas, 100%, estavam apenas encenando os teus medos. Medo de ser enganado. Medo de ser traído. Medo de ser... Medo de perder o emprego. Medo de não dar certo. Pela insegurança. Pelo não merecimento. De repente você tem um casamento legal, mas você não sente merecedora de estar ali. Você acha que você não vale nada. Então o teu sentimento de menos-valia, o teu sentimento de falta de autoestima, de não merecer, vai trazer uma ação, uma materialização de uma forma ou pensamento pra que possa validar o quanto você realmente é uma fracassada, o quanto você realmente não é merecedora, o quanto você realmente... E simplesmente colocando a culpa no outro. Sim, ele teve um ato e ele vai ter as consequências do ato dele. Porém, você também é uma atriz na vida dele. Então a gente não tem que se preocupar com a vida do outro. O universo se auto-regula o tempo todo. Existe uma auto-regulação do sistema. Por isso que a maior vingança contra o inimigo é o perdão. Eu não tenho que fazer nada contra ele. Porque a ação e reação, as mesmas leis físicas e as leis cósmicas que regem a minha vida, regem a dele. Ah, mas ele pode ser feliz? Isso pode, por um tempo determinado, com hora e data marcada. Óbvio, todas as pessoas da face da terra. É lei da ação e reação. Se você roubar uma caneta que não é tua, mesmo que ninguém esteja vendo. A não ser que você tenha achado. Mas se você tem certeza que aquela caneta é de alguém, você roubou. E se você roubou, você agiu contra o sistema. Ninguém precisa ver. Porque é você com você. A tua pineal está escaneando, mandando informação pro teu corpo de que você é um ladrão. E precisa ser auto-regulado do sistema. Então alguma coisa vai acontecer pra que você pague a caneta. Talvez você pegue uma simples gripezinha, apenas pra gastar alguns medicamentos na farmácia, pra auto-regular o sistema novamente. Mas tudo será corrigido. Tudo. E se caso não corrigir nessa vida, você corrige na próxima. Algum sentido com algumas coisas que aconteceram na tua vida que você não sabe de onde veio? Sim, 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 sim. Por quê? Porque pra nós existe uma nova vida. A nossa consciência é eterna. Nós, seres humanos, estamos nascendo e morrendo. A consciência, não. A consciência é eterna. Então, sim, aquilo que você fez na vida passada, você vai pagar aqui, sim. E se você não resolver aqui, você vai levar pra próxima e pagar na próxima. E é incrível isso. E é maravilhoso pra você ver como o universo é incrível. Ah, mas eu não acho justo. É justo, sim. É justo com você e é justo com o outro. É justo. E quando você começa a compreender, você começa a perceber como tudo é incrível. É justo, sabe por quê? Porque se nesta vida você resolver realmente limpar esse lixo inteiro, reprogramar tua consciência, tua mente, ser uma pessoa de luz, uma pessoa grata, amorosa, feliz, uma pessoa honesta, correta, uma pessoa que simplesmente perdoou as pessoas, que age uma vida com honestidade, com felicidade, com alegria, com ajuda ao próximo, qual é o sentido de você voltar e ter que pagar por algo? O benefício disso é você voltar a ter uma vida mega, super, ultra, extraordinária e valeu a pena tudo o que você fez. E por que eu estou falando isso? Porque é isso de novo que a gente faz no aula com a criação. E não importa, gente. O meu maior busca era, por eu ter vivido um sofrimento tão grande, tudo que eu queria saber, de onde vinha essa dor, do que eu estou pagando. E eu lembro que eu falava, Deus, pelo amor de Deus, me perdoa. Me perdoa por aquilo que eu não sei que eu fiz. Porque eu achava tão injusto, achava, como você, e hoje eu acho tão justo, tão lindo, é tão lindo a autorregulação do sistema do universo, é tão perfeito, gente. É tudo, tudo uma sincronicidade muito linda. Eu vi pessoas falando da Venezuela, e talvez você não tenha consciência de compreender como eu compreendo tudo isso, mas é importante sim para o mundo o que está acontecendo na Venezuela. Eu vi pessoas massacrando esse presidente, e talvez se eu tivesse na terceira dimensão eu faria igual. E se você fez, você está na terceira dimensão. Porque quem está na quinta dimensão, quem é desperto, sabe o que está acontecendo. Sabe o quanto é importante para aquelas pessoas que criaram essa realidade. Para esse ator presidente que escolheu esse papel, o papel mais duro, mais difícil. De revolucionar, de modificar a história de uma encarnação, de um país inteiro, e para isso o caos é necessário para a ordem. Assim como, gente, para hoje a gente ter o carro dos nossos sonhos, para a gente ter um carro na rua, para eu... Essa semana eu fui a São Paulo de manhã, voltei de tarde, fui, voltei no mesmo dia, cheguei a tempo de buscar meu filho na escola. Se tudo isso hoje é possível acontecer, é porque lá atrás existiu a crise do petróleo. E quando aconteceu a crise do petróleo, que muitos atores, presidentes, governantes, foram massacrados, julgados, escorraçados por má administração, e aquilo necessariamente precisou acontecer para hoje você andar de carro. A crise do petróleo, onde não saía mais de casa de carro, onde existiam filas e filas nos postos de combustíveis, não existia mais petróleo nos postos de combustíveis, não existia mais automóveis, porque simplesmente não existia combustível e energia para isso. E aí isso faz com que se revolucione um país, se revolucione uma nação, aonde começam a perfurar poços, aonde começam a buscar petróleo, buscar combustível, e aí se descobrem muitas outras formas de combustível, bem como até hoje nunca mais faltou gasolina, nunca mais teve nenhum problema com combustível, está ali todos os poços, todos os... para abastecer uma nação inteira. Por que isso aconteceu? Porque algum caos precisa acontecer, assim como na nossa economia, assim como na nossa gestão, na economia de um país, do presidente da república. Quando você desperta, quando você tem consciência de olhar para tudo com divindade, você não julga nada, você não julga, porque por trás de tudo existe uma perfeição incrível, divina, por trás de todos os acontecimentos. Por trás de tudo o que acontece existe uma divindade. É uma criança que de repente morreu numa bala perdida. existe uma consciência divina por trás. É, por exemplo, ok, uma criança que morreu numa fatalidade, de uma bala perdida. Mas essa família, primeiro, essa criança, é uma criança que escolheu isso. Ela é uma alma tão evoluída, uma consciência tão anos-luz mais evoluída que nós, que ela se propõe, ela escolhe, porque não há necessidade dela estar aqui 10, 15, 20, 50 anos, como nós precisamos. Então, a bala perdida também não existe. É apenas um exemplo. Então, o que acontece? A partir deste evento, milhares e milhões de reações cadeias são programadas, são estruturadas, são feitas para que possam evitar coisas maiores. Então, algo acontece para que o algo maior não há mais necessidade de acontecer. Porque aqui se modifica uma frequência, se modifica uma situação, se modificam-se as leis para que situações recorrentes a isso não precisam mais acontecer, porque nós estamos evoluindo o tempo todo. Então, seja qual for o exemplo, sempre existe uma consciência, uma providência divina por trás, quando o meu olhar tem um olhar divino para enxergar, para ver tudo. Para ver tudo aquilo que está acontecendo. Porque o mal não existe. Não existe o mal, existe a ausência do bem. Existe a ausência do bem para aquilo que eu estou vendo como mal. Então, a minha correção, a minha correção é o tempo todo. Estou vendo coisa ruim nos outros? Estou julgando? Estou vendo o mal? Estou vendo a escassez? Estou enxergando o medo? Estou enxergando o perigo? Se alguma dessas informações existe no meu sistema, eu preciso corrigir. Eu preciso reprogramar. Porque tudo isso é uma ilusão. Tudo isso está sendo criado na minha vida a partir daquilo que eu coloco foco. A partir daquilo que eu sinto, daquilo que eu assisto, daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, a partir do óculos que eu uso, que é as crenças que eu fui programado. E toda a minha realidade vai ser, apenas vai se transformar. É como se fosse assim, fecha os olhos e imagina simplesmente uma grande energia na sua frente. Essa matriz energética. Que é nesse formato, para você poder ter substância, para você ter matéria. Então, veja esse formato do algodão doce. Aquele algodão que parece um algodãozinho. Perfeito. Agora, imagina que todo o teu universo, ele começa a ser criado. Então, é uma grande onda. Não existem prédios, pessoas, acontecimentos, empregos, prosperidade, nem escassez. Porém, tudo é uma energia. E tudo é materializado. Eu vejo matéria. Eu vejo matéria porque os meus sentidos estão decodificando, escaneando. Então, é como se eu tivesse olhos fechados, nada existe. Aqui é como se não existisse nada. Uma grande onda. E quando eu abro, tudo se torna matéria. Por quê? Porque os meus sentidos é que estão materializando, como se fosse construindo e desconstruindo. É como se fosse um grande aglomerado de átomos.